E aí, minha gente, hoje estamos aqui na E-Line Modas Uma loja maravilhosa só de vestido flu e size, minha gente Então chega pra cá, porque é aqui na feira de Toritama E vou mostrar aqui mais um modelo pra vocês, tá certo? Olha aqui, minha gente Só coisa bonita, só coisa de primeira Mas eu vou perguntar aqui, quais são os preços, meu patrão, aqui da sua loja, que me encontrou? 15 reais os curtos e os longos GG, 20 reais Vou mostrar pra vocês, não se preocupe Liga o número pra contato de vocês 819-9635-42110 Faz discussão? Faz discussão Então tem Instagram, tem tudo a loja, né? É lá em 916, tem o Instagram Pois é, esse filme vai ser Andarlândia que vai participar do evento dia 24 de setembro Então acompanha aqui comigo o modelo Olha, minha gente Só coisa bonita E a partir de 15 reais tem aqui Então chega pra cá Olha, minha gente Tem toda a cor, todos os modelos, todos os tamanhos Só tem aqui Cada modelo perfeito, maravilhoso Só pedir na excursão, pedir no Instagram Que eles enviam na hora seu pedido A partir de quantas peças é a excursão, patrão? Os longos podem ser a partir de 20 peças E os curtos a partir de 30 peças E aqui só tem vestido? Tem calça, tem saia Saia longa, calça pata curta Macaquinhos Tem variedade Tem blusas também O GG Tem de tudo Tem de tudo Tem de tudo Você que acha que tem problema de encontrar roupa grande Venha pra cá Que você vai achar na hora Só aqui, minha gente A melhor loja de roupa, de vestir De short, de blusa, por size É essa daqui Olha aqui, gente Só modelos bonitos Cada um marrindo que o outro Tem mais aqui na frente, minha gente Vou mostrar aqui pra vocês E aí, chalazinha E aí Aqui, minha gente Só coisa bonita Só coisa primeira Qual o corredor da aqui, minha patroa? É Corredor V Loja 81 Aqui no iShop É lá de modas Pois é, então Vocês querem comprar roupa, vestido, saia, blusa Liga aí, qual é a melhor loja? É lá de modas, claro Só tem essa Chega pra cá É lá de modas Obrigado.